Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cistero Andrade, eu sou o Flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Domingos Duarte, quase no Flamengo, relacionado para o jogo de hoje do Getafe. Mengão na briga por Almusrati, atualização sobre Thiago Maia no Mengão. Então, martelo batido por advíncula e Chipre vai com tudo para cima de Wertham. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português que fala sobre o Flamengo. Flamengo já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal. Não é um canal independente do Benfica, de uma pessoa que fala sobre o Benfica. Não é de uma pessoa que fala sobre o Porto. Não é de uma pessoa que fala sobre o esporte. É do Flamengo aqui. E a gente tem o sonho de, além de bater os canais independentes, bater os canais oficiais portugueses. É isso mesmo, meus amigos. Nossa meta esse ano é atingir o canal oficial do esporte. E já imaginou um canal do Flamengo batendo dentro de Portugal o canal oficial do esporte? Por isso, não deixe de se inscrever. Se inscreva aí. Faça o nome do Flamengo cada vez maior aqui em Portugal, além de acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões no mundo de uma forma geral. E se você quer notícias provenientes do exterior, falando do Flamengo, você tem primeiro o melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal. Por isso, não perca tempo. Se inscreva no canal e acione o sininho. Meu amigo, você é apaixonado por futebol como eu? Gosta de ver tudo em relação aos jogos? Quer colocar um temperinho nisso? Se divertir mais ainda? Conheça a Bons. A Bons é uma das maiores empresas bookmakers do mundo. Uma empresa altamente confiável, que tem as melhores odds e os melhores pagamentos. Com a Bons, meus amigos, você se diverte, mas lembre, sempre com responsabilidade. Você querendo agora conhecer a Bons e ter um bônus todo especial, clica no QR Code que está aqui na tela em algum lugar ou no primeiro comentário fixado no link. Você, se cadastrando na Bons, usando o link Flamenguista, você tem um bônus especial do canal Flamenguista em Portugal. Por isso, não perca tempo, meu amigo. Conheça a Bons, uma das melhores empresas do mundo, no mundo bookmaker, que é a patrocinadora aqui do canal Flamenguista em Portugal. Vamos lá, galera. Muita coisa para a gente falar no dia de hoje. Que dia feliz, hein? Mengão em dose dupla hoje, meus amigos. É isso aí. Mengão em dose dupla. 4 horas da tarde aí do Brasil, 7 horas da noite aqui em Portugal. Flamengo e Filadélfia. O Tite vai fazer algumas alterações no time do Flamengo para dar rodagem a todos os jogadores. É um jogo amistoso, importante nos Estados Unidos da preparação. E depois, às 18h10 aí do Brasil, 9h10 aqui de Portugal, a gente tem o que vale mesmo, com os garotos, com as crias do Ninho, Flamengo e Nova Iguaçu. Flamengo tentando aí passar o Botafogo. O Botafogo ganhou de 2x0 ontem do Bangu e se tornou provisoriamente líder da Taça Guanabara. Vitória do Flamengo pode ser muito importante para que o Flamengo mantenha a liderança. E um desses garotos, meus amigos, está aí sendo observado e tentado aí de todas as formas pelo mercado internacional. Eu estou falando nada menos que o Vertum. O Vertum, o Paulo Lunes moderno, tem aqui o Santa Clara, querendo ali, de certa forma, a contratação do Vertum. Mas, um país distante na Europa, o Chipre. Um país maravilhoso, já fui no Chipre, hein? Tenta aí, através do seu maior clube, o Apoel, a contratação do jogador, né? O Apoel, em relação ao Santa Clara, o Apoel está sempre participando de competições europeias, né? Então, Jornal do Chipre. Jornal do Chipre. O que o Apoel tem? Transferência termina no Brasil e a do conhecimento geral. Afinal, nos últimos anos, o azul e amarelo têm comprado muito nesse mercado específico. Pois bem, então não temos motivos para descrever das reportagens vinculadas na imprensa nacional sobre o interesse que a equipe de Ricardo Sapito tem em Vertum de Almeida Rezo. É isso mesmo, meus amigos. O Jornal do Chipre diz o seguinte, a oferta do Vertum ao Flamengo é espetacular. A família dele é um obstáculo. Ou seja, segundo o jornal Chipreota, a oferta ao Flamengo feita pelo Apoel é uma oferta superior ao Santa Clara. O que está acontecendo é que, naturalmente, a família, por não conhecer o Chipre, não conhecer esse mercado, ainda está um pouco receosa da possibilidade da nossa joia ir jogar lá no Chipre. O Chipre é um país maravilhoso. O futebol do Chipre não é lá essas coisas. Mas vale lembrar para o Vertum aí, não na Champions League, mas na Conferência League, o Apoel está sempre participando. Pode ser uma forma também do nosso garoto de ouro ter aí um caminho abreviado para grandes ligas europeias. E aí, meu amigo? Vertum, saindo do Flamengo, para o Santa Clara, para o Santa Clara, aqui de Portugal, na verdade, das Ilhas dos Açores, ou para o Apoel. De qualquer maneira, ele vai morar em um lugar maravilhoso paradisíaco, meus amigos. Para onde você acha que a nossa cria deve estar indo? Escreva aqui nos comentários. A sua participação é muito importante. Galera, eu trouxe para vocês aqui, há algumas semanas, há, entre aspas, o interesse do Flamengo em advíncula. É isso mesmo, meus amigos. A advíncula foi oferecido ao Flamengo. Aliás, o advíncula, ele é recorrentemente oferecido ao Flamengo. O empresário do advíncula é o mesmo empresário do Bruno Henrique. Ele, de certa forma, tenta colocar o jogador peruano no Flamengo. Mas parece que o martelo foi batido em relação ao advíncula, né? Por quê? Por que que foi batido? Porque a lateral direita é uma posição que o clube não está procurando no momento. É isso mesmo. É isso mesmo. Segundo a informação do jornalista Jonathan Ranit, do El Crack Deportivo, eu trouxe esse Flamengo que está querendo a contratação do lateral Luiz Advíncula do Boca Juniors, autor do gol na final da Libertadores. Apesar disso, a apuração da jornalista Raíssa Simplice, o lateral do Boca sempre oferecido ao Flamengo, mas o rubro negro nunca demonstrou interesse no jogador. O Botafogo também demonstrou interesse por Luiz Advíncula, no entanto, o time de Buenos Aires rejeitou a proposta do clube alvinegro e não colocou o clube como uma das suas prioridades, meus amigos. É isso mesmo. Enfim, o Advíncula foi oferecido ao Flamengo, como eu trouxe aí há dois, três vídeos atrás, dois, três dias atrás, mas o Flamengo não se interessou. O Tite acredita que os laterais direitos que ele tem no elenco são mais que suficientes para que o Flamengo fique totalmente feliz. E você, meu amigo? E você? Gostaria de Advíncula vestindo o manto sagrado rubro negro? Escreva aqui nos comentários a sua participação é muito importante. Meu amigo, e Tiago Alcântara, hein? E Tiago Alcântara? O que está rolando aí em relação ao Tiago Alcântara? Ele vem ou não vem para o Flamengo? E aí, meus amigos, eu queria que você soubesse como está esta negociação. Na verdade, o Marcos Braz, quem trouxe isso foi o João Guilherme. O João Guilherme, né? O narrador ali da Libertadores de 2019 que o Marcos Braz e o Bruno Spindel passariam pela Inglaterra, passariam por Liverpool para tentar convencer o Tiago Alcântara não a jogar no Flamengo, mas para saber um pouco do interesse dele, do que ele gostaria, o que ele pensa para o futuro, já que ele está aí há oito meses parado, está no final de contrato com o Liverpool e que, de certa forma, passa a ser um jogador interessante para o mercado brasileiro. 30 anos tem o Tiago Alcântara, 32 anos tem o Tiago Alcântara para saber o que ele pretende para o futuro da carreira dele. E aí, o que acontece é o seguinte, não há nenhuma sinalização do Liverpool que ele não estará no elenco na próxima temporada. O Liverpool ainda não conversou absolutamente nada com o Tiago Alcântara. A preferência do Tiago Alcântara é continuar na Premier League e continuar no Liverpool. Parece que o Tiago Alcântara deixou claro que, nesse momento, não tem interesse em sair do Liverpool antes do final da temporada, até porque o Liverpool não se posicionou em relação ao que faria em relação ao jogador, se renovaria ou não o contrato. Mas, para o futuro, quem sabe o Tiago Alcântara pode vestir o manto sagrado rubro-negro. Nessa janela, impossível. Nessa janela, agora, de inverno aqui na Europa, antes do final do campeonato, impossível. Mas quem sabe o Marcos Braz e o Bruno Spindle não plantaram uma sementinha aí para que o jogador possa vestir o manto sagrado rubro-negro. Escreva aí nos comentários. A sua participação é muito, mas muito importante em todos os nossos vídeos. Mais um jogador que você não conhece. Ontem, Domingos Duarte, passou aí a todo mundo procurar. Outro jogador que você deve procurar, e eu tenho trazido aqui há algum tempo para vocês, é o Almusrati. É isso mesmo, meus amigos. Jogador libiano, da Líbia, que é há algum tempo o craque do esporte em Braga, de Braga aqui em Portugal. Jogadoraço, galera. Jogadoraço. E o Carlos Carvalhal, que foi técnico do Braga, está tentando, de todas as formas, levar o seu pupilo para o Olympiacos técnico clube que o técnico dirige agora. Porém, porém, uma das coisas que tem impedido a negociação é o Braga não querer negociar nesse momento, mostrar uma certa resistência. E, simultaneamente, meus amigos, a presença do Flamengo na negociação, dizem aí alguns jornais portugueses. Eu vou dizer, a contratação desse jogador, você aí no Brasil talvez não conheça muito o Almojrate, né? Ele é um jogador de primeiro nível. É um jogador sensacional. Porto e Benfica, toda janela, tentam aí, de certa forma, contratar esse jogador de 27 anos, que é um dos destaques do futebol português e o grande destaque do Braga, né? Ele é jogador aí da seleção da Líbia e seria uma contratação sensacional para o Flamengo. Espero que o Flamengo esteja... Olimpiaco? Ah, mas o Olimpiaco quer. Meus amigos, o Flamengo tem muito mais dinheiro que o Olimpiaco. Pode ter certeza absoluta. O Olimpiaco é um dos melhores da Grécia, obviamente, né? Mas o Flamengo, como gigante que é, tem muito mais possibilidade aí da contratação do jogador. Queria saber de você. Você gostaria do Almusrat vestindo a camisa do Flamengo? Escreva aí nos comentários a sua participação. É muito, muito, muito importante em todos os nossos vídeos. Mas, meus amigos, eu sei que você está aqui nesse vídeo porque você quer saber sobre o novo zagueiro que poderá vestir a camisa rubro-negra. Domingos Duarte, perto do Flamengo, diz o Jornal Record. Bora, é isso aí. Domingos Duarte pode estar perto de trocar o Getafe pelo Flamengo. O The Athletic garante que o clube carioca está nas negociações pelo defesa português e pode fechar contrato nos próximos dias. Lançado pelo Esporte, um central de 28 anos cumpre a sexta época no futebol espanhol. Já representou o Deportivo e o Granada em 22 assinou por quatro épolas pelo Getafe e soma 47 jogos. Meus amigos, daqui a pouquinho tem jogo do Getafe e eu queria te dizer que apesar da dita negociação avançada com o Flamengo, ele está relacionado para o jogo, tá? Ele está relacionado, ele está no banco de reservas desse jogo, número 6, Domingos Duarte. Ele não jogará daqui a pouquinho. Osasun e Getafe se enfrentam pela La Liga, ele está no banco de reservas, ele não tem aí uma temporada de notas muito boas pelo campeonato espanhol, mas, inclusive, perdeu a posição de titular desde o ano passado no jogo contra o Atlético de Madrid. Nos jogos do Getafe desse ano, ele ficou no banco de reserva na derrota de 2x0 pelo Pro Rayo Velecano, na vitória de 1x0 sobre o Espanhol e na derrota de 3x1 sobre o Sevilha, o Domingos Duarte ficou no banco, está no banco de reservas, é um jogador que não tem sido utilizado como titular, a zaga titular do Getafe hoje é o Gastão Alvarez e o Omar Alderete, são os dois jogadores que jogarão daqui a pouquinho com a camisa do Getafe e a gente vê esse jogador aí já foi confirmado por dirigentes do Flamengo, colegas aí do Brasil já dissem que existe uma negociação mas não está avançada, o próprio Getafe já disse que existe interesse do Flamengo, a gente está falando aí de um zagueiro obviamente que é um zagueiro entre aspas entre aspas que vai para o Flamengo para ser reserva não para ser titular, é um zagueiro alto, muito bom de cabeça, com passe muito bom, de negativo é a velocidade, não é um zagueiro muito veloz, foi dupla de zaga no Deportivo La Corunha com o Pablo Mari antes, antes do Pablo Mari ir ao Flamengo, foi jogador do Jorge Jesus no Sporting, jogou muito pouco no Sporting A, não tinha chance, ele era do Sporting B aqui em Portugal, galera, os times Benfica, Porto e Sporting tem o time B que jogam as divisões inferiores, a segunda divisão, então ele sempre foi jogador que jogou nesse time da segunda divisão, no time principal não teve muita chance com o Jorge Jesus, tanto que na época o Jorge Jesus ao invés de escolher o Domingos do Arte escolheu o Pablo Mari para ir até o Flamengo, né, e é um jogador aí que seria uma aposta, uma aposta de 28 anos, né, uma ideia aí do Flamengo reeditar aí o Pablo Mari do passado para compor, compor o elenco do Flamengo. Ser titular? Meus amigos, acho que não tem a menor condição de ser titular dependendo aí da negociação, se o Flamengo não for gastar muito dinheiro para compor o elenco, pode ser. Para a titularidade, para imaginar que o Domingos do Arte seja titular do Flamengo, acho que aí tem um caminho muito grande e, simultaneamente, meus amigos, é mais um estrangeiro, o Flamengo entre aspas teria o sétimo estrangeiro no elenco, será que é esse tiro que o Flamengo tem que dar? Vamos aguardar mais um pouquinho e saber se o Domingos do Arte será ou não jogador do Flamengo e é óbvio, você vai saber primeiro aqui no canal Flamenguista em Portugal. Estou em Portugal, estou aqui ligado em todas as notícias publicadas aqui no exterior, então é importante que você se inscreva no canal e acione o sininho. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto